Orientado por padres jesuítas, o Centro Universitário Manuel da Nobre abre as portas a todos os estudantes da Universidade de Coimbra. Acaba por ser uma casa que tem um bocadinho de tudo e em que é ótimo estar. Dá para vir todos os dias também, ao fim de semana. Também já há um grupo no Facebook em que consegue saber se está alguém na casa para vir estudar. Isto é uma casa aberta para todos, tem salas de estudo para a mata vir estudar, tem uma cozinha também para a mata cozinhar o que for preciso, tem o bom bar, o bar do Cume. Não há grupos individuais aqui nesta casa, o que é muito bom, e mesmo que não se entre numa atividade e venham só cá estudar, o nosso trabalho, não só os animadores, mas também as pessoas que estão cá dentro de casa, é criar isto tudo de uma grande família. Toda a casa é convidativa e queremos é que as pessoas fiquem por cá e que se sintam bem. É uma casa incrível, cheia de alegria, temos sempre uma mão que nos levanta quando nós estamos em baixo, é sempre um ponto de apoio, às vezes é difícil de estudar porque temos tantas coisas a acontecer à nossa volta, que nos torna difícil a concentração, mas é incrível. No Cume, na Missa, todos os dias, a de quarta-feira é preparada de estudantes para estudantes. A quarta-feira é de facto especial porque, para além de ser preparada pelos animadores do Cume, com cânticos, com as leituras também são lidas por nós, etc., e até o discurso dos padres é mais dirigido aos universitários. Enfim, é diferente na medida em que tem de facto este coro que anima a Missa e, enfim, dá outro caráter à Missa. É uma Missa que está pensada para os universitários, para os estudantes, não só a nível do coro e dos cânticos, assim, mais preparada, mais pensada, mas também a nível da linguagem, na humilhia e na maneira de celebrar, parece-me a mim que é mais próxima da linguagem dos universitários, e talvez seja isso que atrai, que é que se calhar aquilo que eu ouvi, a palavra, o Evangelho, tem a ver comigo, comigo, com o universitário. O facto do discurso também ser dirigido a nós também é ótimo, porque os padres que estão aqui connosco estão super dentro da vida académica e conhecem-nos bem, então sabem aquilo, sabem as coisas que nos afetam, os nossos problemas, as nossas felicidades, e pegam muito nessas coisas para falar connosco, porque é ótimo. O Centro Universitário ultrapassa as suas paredes e insere-se também na Missão País. É uma semana de missão, sobretudo de voluntariado, fomos para as aldeias, estamos lá a semana toda, e depois estamos lá a fazer atividades de voluntariado com as pessoas. de ajuda nas aldeias, ver o que é que é preciso, nas escolas, e uma coisa muito curiosa e bonita na Missão País é que há pessoas também que vão descobrindo a fé, enfim, que entram para estas experiências um bocadinho a duvidar ou a procurar, e pronto, e com simplicidade vão descobrindo por si próprios que a fé tem sentido. Aqui, no Centro Universitário Manuel da Nóbrega, os padres, secretários, animadores e estudantes recebem, acolhem e sorriem.